O que são animais invertebrados? Pessoal, a palavra invertebrados é utilizada para definir todos os animais que não possuem coluna vertebral. E esse grupo de animais invertebrados é formado por uma variedade muito diferente de animais entre si, como por exemplo a medusa, a estrela do mar, a minhoca, o polvo, a mosca e até mesmo a aranha. É isso aí, os invertebrados são os animais mais numerosos e diversificados do planeta e podem ser encontrados em todos os lugares, em qualquer habitat, em cima da terra, debaixo da terra, no mar, no ar e até na água doce. E constituem mais de 95% do total de quase 2 milhões de espécies de animais conhecidas que vivem na terra. E ainda são mais numerosos que isso, porque na verdade, todos os dias, os pesquisadores descobrem novas espécies. Agora mesmo, tem um pesquisador descobrindo uma nova espécie de invertebrado. Bem interessante isso, né pessoal? E para classificar os invertebrados, eles são agrupados por apresentarem características semelhantes, como sua forma, a presença ou não de carapaça, formato de patas e assim por diante. Além disso, a disposição de seus órgãos e até mesmo suas particularidades de comportamento irão influenciar nessa classificação. E pessoal, no mundo dos invertebrados, são contados até 31 grandes grupos diferentes chamados de filos. Porém, alguns desses grupos apresentam apenas algumas espécies de animais relativamente raras. E os quatro principais grupos invertebrados são os cimidários, os artrópodes, os moluscos e, por último, os equinodermos. É isso aí, Duda. E os artrópodes é o maior deles, compreendendo cerca de 1 milhão de espécies. Ou seja, 50% de todas as espécies que existem no reino animal. Muito interessante, né? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de dar o like no nosso vídeo. E se inscrever no canal. Bye, bye! Fui!